A Geofundi Fundações atua no segmento de fundações especiais há mais de 10 anos, com equipe técnica treinada com mais de 30 anos de experiência em geotecnia e fundações. Atuando em todo o território nacional e também fora do Brasil, é especialista na execução de fundações de alta complexidade com grandes diâmetros e altas cargas. Especialista em obras de grande complexidade, atuou na execução de fundações do Porto de São Francisco do Sul e no Porto de Angola. Atualmente está executando as fundações profundas do edifício Fisher Dreams em Balneário Camboriú, com estacas escavadas embutido em rocha e parede de diafragma para contenção do solo. Para mais informações, os meios de contato estão na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC! E hoje, pessoal, a gente está aqui na cidade de Maringá, no Paraná, para gravar mais um vídeo para vocês. Eu acabei de ver que a tela está suja, a lente, mas eu vou limpar. Enfim, pessoal, a gente está aqui em Maringá, no Paraná, para gravar mais um vídeo para vocês. A gente vai dar um giro aí, vai fazer uma hora. Ou até acabar a bateria da câmera de bike vlog conhecendo Maringá no Paraná. Sim! A gente vai andar aqui pelo centro da cidade aí. Centro? Talvez algum bairro? Não sei. Vamos ver até onde a gente vai. A gente está de bike elétrica aí, ó. Calói e Vibe, bike elétrica, para dar aquele giro. Escuta o barulho de Tesla aí. Então a gente vai dar aquele giro aqui pela cidade para mostrar para vocês, tá? Inclusive, deixa eu limpar a lente aqui, peraí. É isso aí, acho que limpou. E vai ser uma hora de vídeo aí, diretão, pessoal. Sem corte, sem nada. Já aviso que podemos ter a influência do vento, né? A gente está andando de bike, mas, enfim, acho que vai ficar legal do mesmo jeito. A gente está no Domingão. Hoje é domingo, dia 19 de dezembro de 2021. Para vocês se situarem, a gente já está começando aí o bike vlog aqui pelo novo centro de Maringá. Mais especificamente no terminal intermodal ou terminal intergaláctico aí, que algumas pessoas gostam de falar, que tem aqui no centro da cidade, que é o terminal dos ônibus aí, ônibus interurbanos, né? Não intermunicipais. Também tem intermunicipais, porque eles também pegam os vídeos aqui, os vídeos não, as linhas que são aqui das cidades próximas aqui, metropolitano. Mas é principalmente aí para os ônibus de dentro da cidade. Olha lá o terminal lá. Ele é bem legal. E aqui embaixo passa o trem, pessoal. Sim, aqui embaixo passa o trem que cruza a cidade de Maringá. Eu já fiz vídeo, tá? Aqui embaixo tem um túnel que passa um trem aqui embaixo. E no futuro o terminal aqui, ó. Terminal intermodal, tem até a placa ali. A ideia é que ele interligue os ônibus com o trem no futuro de passageiros, que talvez pode ser que venha a ser construído, tá? Nada certo ainda, nada confirmado. Talvez no futuro aí. Então, abriu o sinal. Vamos seguir aqui. Maringá aí, pessoal. Para quem não conhece de fora, cidade aqui do noroeste do Paraná, se eu não me engano. Terceira maior cidade do Paraná em número de habitantes. Tem mais de 430 mil ou 450 mil habitantes, talvez. Não lembro o número exato. Ela é uma cidade que foi totalmente planejada, então vocês vão perceber isso. Que as ruas dela são desenhadas. Então, muitas avenidas largas, muita árvore, por exemplo, muito verde. Entre outras coisas, por exemplo, ciclovia, zonas específicas onde pode construir prédios, outros locais não pode. Então, são detalhes aí de cidade planejada. A lá, Curitiba, né? Algumas partes de Curitiba, entre outros locais aí. Eu sei que eu comecei o vídeo aqui contra o sol, tá, pessoal? Tá meio ruim, mas a gente já vai virar. E como Maringá é uma cidade que ela é desenhada no sistema de grade, ela tem várias ruas retas aí. Então, vocês vão ver que nesse vídeo aqui, de uma hora aí, se a gente conseguir uma hora de bateria com a GoPro pra gravar, vocês vão ver que a gente vai ir por ruas bem retas, tipo essa daqui. Depois a gente vai voltar por outra rua bem reta e vice-versa. Aqui, inclusive, a gente tá passando ao lado da trilho do trem aí, ó, que eu falei pra vocês. Aqui nessa parte o túnel termina e fica apenas o rebaixo do trilho do trem. E aqui na lateral a gente tem a ciclovia do mesmo aí. Bem legal, né? Trem de carga até o momento, né? Com previsão para ser um trem de passageiros no futuro. Aqui nesse momento a gente tá se dirigindo sentido... Agora, boa pergunta. Eu ia falar sentido norte da cidade, mas eu sinceramente não sei qual que é o lado norte, qual que é o lado sul, tá? Me desculpem aí. Mas enfim, a gente tá indo sentido aí à Praça do Peladão e também aos hospitais ali. A parte a gente tem os hospitais, por exemplo, Hospital Paraná, Hospital da Visão, entre outros aí. Também nesse sentido aqui a gente vai ter, se a gente conseguisse seguir reto aqui por essa avenida, esse trilho do trem aqui ele passaria ao lado do aeroporto de Maringá. Ele passa, na verdade, né? Só que ainda não tem essa avenida ligando ele até lá. Até inclusive no futuro esse trilho do trem aqui, ele foi projetado para que tenha um trem passando aqui no centro e posteriormente passando ao lado do aeroporto. Ah, e o trem tá vindo aqui, ó. É, tá passando aí, eu nem tinha visto. Será que antes a hora que eu filmei ele ele tava passando aí? Boa pergunta, acho que não, né? Agora eu alcancei ele. Ah, não, alcancei ele. Inclusive é o finalzinho dele. Deixa eu parar aqui pra filmar pra vocês. Olha aí, pra quem não acredita, ó, que o trem passa aqui. Olha aí ele, ó. Não sei se a GoPro travou, pessoal. Me apagou o meu monitor aqui. Pera aí, deixa eu ver. Galera, voltamos aqui. A GoPro tinha travado porque tinha esquentado, né? Aqui em Maringá tá 33 graus gravando no sol. Ela já deu aquela travadinha pra variar. Eu tive que desligar ali, esperar esfriar um pouco. Agora eu liguei de novo e vamos tentar achar uma sombra aí pra gente gravar porque... Quer dizer, virar, né? Pra não ficar na frente do sol. Ficar de frente pro sol porque se a gente ficar aqui com esse sol na cara, ela vai continuar travando. Ossos do ofício da GoPro, né? Ela tem esse problema de travar. Mas enfim. Agora a gente vai pegar uma sombrinha aqui, ó. E vai... Aí ela vai esfriar. Eu espero, né? Eu espero. Aqui, pessoal, a gente tá subindo aqui agora. Sentido ali onde eu falei pra vocês. Onde tem os hospitais e tudo mais. Quero mostrar pra vocês. Depois acho que a gente vai descer pela Avenida 15 de Novembro. E... Não sei. A gente vai andar no Parque do Engar. Bosque 2. A gente vai dar um giro completo aqui. Esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais completo da cidade de Maringá que vocês já viram no YouTube. A grande bicicleta. Inclusive, eu tenho vários vídeos de Maringá aqui no canal, tá, pessoal? Quem não... Nossa, tem um carro parado no meio da rua. Ou ali pode estacionar. Não sei. Acho que ali pode estacionar. É... Vocês vão ver que esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais completo de Maringá que eu já fiz. Vocês vão ver também que eu vou passar em alguns semáforos vermelhos aí, pessoal. Mas hoje é domingo. Domingo à tarde. Inclusive, hoje é o melhor dia possível pra gravar um bike vlog em Maringá. Cidade é grande. Se você tentar gravar um vídeo disso aqui de dia, de semana, é muito movimento, muito carro. Não dá. Então, por isso que domingão é o dia. Inclusive, pessoal, agora que eu tô com essa bike zona elétrica aqui, a gente pode talvez tentar gravar outros vídeos desse estilo em outras cidades também. Se vocês acharem pertinente, né? Não sei, né? Aqui a gente tá passando pelo Collier Santa Cruz agora, pessoal. Então, a gente tá aqui no alto, a gente pode dizer assim, alto aí, da cidade de Maringá. E a gente vai pegar aqui sentido a... É... Sentido a... Avenida 15 de novembro. Pra gente continuar subindo e depois a gente desce, eu acho. Não sei. Porque a gente tá passando pelo primeiro hospital. Esse hospital aqui, qual que é mesmo? Esqueci. Sei lá. É um hospital. Esqueci o nome. Mas aqui tem um centro do coração, por exemplo, ó. Como eu falei pra vocês, essa região aqui tem bastante... Bastante hospital aqui. Esse ali é um hospital bom samaritano. Agora eu achei o nome. Ele é bem grandão. Inclusive, ó. Pega toda essa... Essa parte aí. Aqui, pessoal, a gente tá... A gente tá descendo o sentido ali, a Avenida 15 de novembro. A 15 de novembro e a Tiradentes são as duas avenidas mais, digamos assim, de alto padrão de Maringá. Onde tem os prédios e os apartamentos mais caros da cidade, tá? Mas a gente não vai descer agora por ela. A gente vai subir primeiro pra ir lá na Praça das Antenas lá. Eu quero mostrar pra vocês que é a parte mais alta aqui do centro da cidade de Maringá. Não bem do centro. Porque a gente tá passando pelo Café Cremoso. Café Cremoso é bem conhecido aqui pela cidade. Muita gente conhece. Passando aqui também por onde ficava antigamente aqui a Uds. Era ali, ó. A Uds. E aqui tinha uma outra balada aqui que eu não lembro o nome. Quando eu era moleque eu vim aí. Curti muito aqui a cidade de Maringá aqui quando eu era moleque. Essa rua aqui é animal, ó. É isso que eu tava falando pra vocês, que eu queria mostrar pra vocês. Esse tipo de coisa aqui. Olha isso. Que lindo. Maringá é diferenciado, né? Pode colocar aí nos comentários aí. O que você acha? Se é bonito ou não. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Ó, e claro a gente tá subindo com a bike elétrica, ó. Por isso que eu tô subindo tão rápido e tão de bola aqui, ó. Subindo a 21 km por hora. Claro que tem que tá pedalando. Você faz um pouquinho de força. Mas a bike faz quase todo o serviço aí. Lembrando que essa bike aqui ela empurra até 25 km por hora. Depois disso, ela corta a assistência e daí é só a perna mesmo que entra. Mas é uma bike que ela é pra esse tipo... Pra você fazer subidas de mountain bike, á, íngremes e tal. Na verdade, pra andar na cidade é um passeio, né? Gal, vai subir uma morreba aí. Mas a gente usa ela. Vai usar ela pra filmar vários bike vlogs. Comprei ela com esse intuito. Fazer bike vlog por várias cidades. Inclusive, quando eu voltar pra Maringá, a gente já vai fazer um lá em Maringá. Quer dizer, voltar pra Balneário. Aqui temos uma igreja católica. Bem legal. E a gente tá chegando aqui na Praça das Antenas, pessoal. Essa praça aqui, ela fica num ponto altíssimo daqui do centro de Maringá. Eu acho que é um dos pontos mais altos da cidade. Porque fica as antenas aí, fica a caixa d'água da cidade. Então, uma das caixas d'água. Então, provavelmente, é um ponto alto. Se não, não teria as antenas, né? E também a gente tem aqui o Bosque das Grevilhas. Que é um dos parques, ou barra, áreas verdes que tem na cidade de Maringá. É aqui, ó. Maringá tem, além de muita árvore na rua, né, pessoal? Ela tem várias áreas verdes também. Espalhadas pelo meio da cidade. Que dão esse aspecto, assim, de cidade-parque, né? Cidade-bosque. Cidade-verde. Enfim. É bonito. Aqui as antenas ali, ó. Que eu falei pra vocês. Ó, a placa diz Paranavaí, Campo Morão, sentido pra cá. Se a gente quisesse ir pra Campo Morão, era por aqui. Olha aí que bonito, ó. Viram como tem pessoas aí? Em recreação, né? Olha ali as árvores, ó, que bonitas. Determinados momentos aí eu não vou falar, tá, pessoal? Vocês curtam a paisagem, hein? Também se eu ficar falando toda hora, a gente saca, né? Vamos contornar o parque aqui, daí a gente volta lá pra Tiradentes, lá onde a gente tava lá. Descer. E se passar na Catedral, depois Parque do Ingá, Bosque 2. E por aí vai. Olha que bonito. Inclusive, quando eu comprei o meu primeiro drone aqui, foi um dos primeiros locais que eu filmei. Esse vídeo nem tá no canal, tá? Na época eu não coloquei, mas foi aqui que eu vim fazer um vídeo. Que logo que eu comprei o drone, eu vim passear em Maringá e eu filmei aqui. Pra quem não sabe, inclusive, eu morei aqui em Maringá há vários anos, tá, pessoal? Aqui, ó. Bosque das Grevilhas, aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro, aqui, onde tem a parte da pista de caminhada aqui, ó. Olha que legal. Aqui eu nem sei se é pista de caminhada, se é só ciclovia compartilhada, sei lá. Sei que eu tô em pouco movimento hoje, dá pra andar. Sei que lá no Parque do Ingá você não pode andar de bike na pista de caminhada. Lá tem uma pista de caminhada emborrachada, inclusive de alta tecnologia. Vou mostrar ela pra vocês, aí que a gente chega lá. Legal que eles tão replantando algumas árvores que caíram. Aqui sempre acontece de cair árvore em Maringá quando dá chuva, né? Tormenta, normal. Bom que a prefeitura tá fazendo esse trabalho aí de replantar o que caiu, alguma coisa, né? Uma coisa legal, pessoal, que vocês vão ver dos próximos aí bike vlogs, foi a câmera apagou de novo aqui, mas ela continua gravando. Vamos ver na sorte de que ela tá gravando. Tá piscando, só não tá acendendo a tela de novo, deve ter esquentado. Vamos seguir, daqui a pouco eu pauso. Uma das coisas que vocês vão ver, pessoal, que é legal, dessa bike aqui, é que ela possibilita você filmar locais que não dava pra filmar com a Speed. Então, ah, quero passar, sei lá, por um canteiro. É, sei lá, tipo aqui, ó. Antes que a Speed não dava, ó. Agora com essa aqui, ó, olha, a gente vai pra onde a gente quiser. Inclusive eu quero descer lá, tá, não vou ter que dar uma volta. Não quero andar na contramão. Ó, mirando. Dá uma volta aqui no redondo. Pra gente descer lá pra avenida Tiradentes ou 15 de novembro. E o pior é que tá ventando bastante, pessoal. Era pra tá resfriando a GoPro, não era pra ela travar assim. É, a GoPro não foi feita pro calor de Maringá. A hora que chegar ali na... Antes de começar a descer ali pra 15 ou pra Tiradentes, a gente faz uma pausa pra ver. Inclusive essa região aqui é bem nobre, tá, da cidade. Se a gente entrar nessas ruas aqui, a gente veria várias casas de alto padrão. Casas, clínicas e tal. Olha aí, ó. Ah, vidas lindas, vidas lindas. Mas, daqui a pouco a gente vai pra um bairro desse aqui. Vamos descer, vamos acabar de filmar o centro aí, não sei. Vamos ver. Eu não fiz o roteiro, tá, pessoal? Eu tô simplesmente andando. E vídeos de bike e vlog vão ser todos assim. Não vai ter roteiro. A gente vai pegar e vai andar. Até a bateria da GoPro acabar. O maior gargalo aqui, nesse caso, desse tipo de vídeo, é a bateria da GoPro. O cartão de memória aguenta e a bateria da bike também. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. A gente subiu por aqui. Agora a gente vai descer. Ó, tá normal, pessoal. Tá normal. Vida que segue. Fiz uma pausa aqui. Liguei de novo. Tá normal. Tá salvando. Então, vambora. É aquilo que eu falei, né? Tá ventando bem, não é pra travar a GoPro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais um redondo aqui, ó, pessoal. Ó, ou praça, né? Como a galera também chama. Alguns chamam de redondo, outros chamam de praça. Que é o que eu falei pra vocês que tem vários aqui em Maringá. Vocês vão perceber que tem vários redondos, ó. Inclusive, a gente já tá chegando no redondo da 15 de novembro ali. Quer dizer, da Tiradentes. Vamos descer pela Tiradentes. Pra vocês verem a Tiradentes. A Avenida Tiradentes é a Avenida da Catedral. E a Avenida 15 de novembro é uma rua acima. Que são as duas mais alto padrão. Vamos descer pela Tiradentes e depois a gente sobe pela 15. Pra vocês verem. Depois também eu vou entrar num desses bairros aqui do centro aqui ao redor. Porque aqui são várias zonas. Aqui em Maringá é dividido por zona, tá? Então tem bairro que chama zona 1, zona 2, zona 3, zona 5. E por aí vai. Os bairros são divididos por zona. Mas aqui é a área central. A gente pode dizer assim. Pode chamar de área central. Aqui tem mais um redondo, ó. Mais uma praça. Essa aqui tem até uma quadra de areia ali. O pessoal tá lá jogando. Acho que é beach tennis. Algumas praças tem pista de skate. Vou mostrar uma também pra vocês. A pista de skate lá na Serra Azul. Outras praças tem... Cada uma tem um negócio diferente. Agora a gente chegou na Avenida 15 Tiradentes, pessoal. Avenida da Catedral. A gente vai... A gente vai seguir até lá no Parque do Engá. Pra mostrar pra vocês. Parque do Engá é o principal parque aqui da cidade. A gente não vai poder entrar nele. Porque não pode andar de bicicleta dentro dele. Mas eu acho que tem um vídeo no canal dele. Olha aqui as casas aí. Mansão, né? Não é nenhuma casa. Como eu falei pra vocês, o mais alto padrão são essas duas avenidas. Olha ali, ó. Outra mansão ali. Ainda que aqui na Tiradentes, ela tem se tornado predominantemente comercial nos últimos anos. E tem sobrado pouquíssimas casas residenciais. Por que aquilo, né? Vai virando centro, vai... Vai virando comércio. Mas antigamente, ela já foi um dos endereços mais caros da cidade. Ainda é, né? Só que tinha mais casas antigamente. Agora vocês podem ver que a maior parte dos locais aí virou ponto comercial. Virou imobiliária, virou clínica, virou colégio. Aqui tem o Marista, ó. A gente vai passar por ele aqui. Sinal fechou, mas eu acho que dá tempo de passar. Aqui também uma curiosidade, ó, pessoal. Não vou parar em nenhum momento, mas dá pra mostrar pra vocês. A gente tem o Royal Garden aqui, ó. Royal Garden já foi o prédio mais alto do Paraná por mais de, acho que, 20 anos. Uma coisa assim. Olha o tamanho dele aí, ó. O Royal Garden, que tem aí apenas um apartamento por andar. Se eu não me engano, são 44 apartamentos. Todos os apartamentos têm piscina. E ele tem aí por volta de 140 e poucos metros de altura. Ele foi construído numa época anterior, aonde permitia-se fazer prédios mais altos do que 120 metros aqui em Maringá. Depois entrou uma lei que proibiu você construir prédios mais altos do que a catedral, que tem por volta de 120 e poucos metros de altura. Então, hoje não tem prédio maior do que isso aqui em Maringá. O que delimita a altura dos prédios hoje aqui é a cota da catedral. Claro que eles não usam essa cota a 120 metros. Eles usam o nível do mar, que eu não sei qual que é, da altura do topo da catedral ali. Mas, enfim, é essa aí, ó. A catedral tá aí, ó. Ela tem em torno de 120 e poucos metros aí, tá? Tá a mais ou menos 900 e poucos metros aí acima do nível do mar. E ela é o máximo de altura que pode se fazer prédios hoje aqui. E a catedral aí também é um ponte, né, da galera. A galera vem aí no final de semana pra curtir. Vocês podem ver que tá cheio. Ficar embaixo das árvores, jogar uma bola. Brincar aí. Tirar foto. A catedral é bem bonita. Tem vários vídeos dela no canal de drone. Se você quiser ver, você pode pesquisar aí. Estão reformando aqui, pessoal, aparentemente aí ao redor. Mas aqui ao redor da catedral tem um espelho d'água bem bonito que contorna toda a igreja. Pelo menos tinha, né? Agora eu não sei. Aparentemente tá em reforma. Não sei se vão mudar ou não. A gente deu a volta nela aqui. E a gente vai descer ali, sentido o Parque do Engá. Daqui da catedral, no Parque do Engá, dá mais ou menos uns 200, 300 metros. Daí a gente sobe pela Avenida 15 de Novembro, conforme eu prometi pra vocês. Como vocês podem ver, bem movimentada essa região aqui, né? A região central, como eu falei pra vocês. Catedral, tem um McDonald's aqui, tem alguns shoppings aqui perto. Então, tem aquele movimentozinho. Mesmo domingo à tarde, tem bastante movimento. Tchau. 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 Aqui Maringá não é diferente de Balneário, o povo também para em fila dupla É Foda Vamos dar a volta no Parque do Engá, pessoal Daí depois a gente sobe a 15 de novembro Hoje aqui em Maringá tem a mesma coisa que acontece lá em Balneário Pelo menos acontecia antes da pandemia, que é a Atlântica ativa Aqui tem o Parque do Engá ativo Só que na verdade a gente vai... Ah não, vamos por aqui mesmo Eu ia falar que eu ia sentir do outro lado, mas vamos para esse lado mesmo É que aqui a gente está na contramão, teoricamente, do trânsito No dia normal o trânsito estaria vindo contra aqui Mas como hoje está fechado, a gente pode andar Aqui no domingo eles fecham para fazer esporte O pessoal correr Aqui é o Parque do Engá, então a entrada dele a gente passou ali atrás Só que não pode entrar de bicicleta, então eu não vou entrar Aqui tem uma pista de caminhada emborrachada que eu falei para vocês Que é bem tecnológica, acho que é uma das únicas aqui do Paraná, sei lá, do sul do Brasil Se vocês olharem ali, ela é toda emborrachada E minimiza o impacto na corrida, dá para ver Essa pista aí que vocês estão vendo Nossa, nada a ver, tem umas fitas aqui no meio da pista Por que será? Não entendi Esse aqui também está fechado Está bom para o cara bater, ele caiu no tomo Então tem essa pista aí pessoal, de caminhada Que até foi uma polêmica quando a prefeitura fez Porque gastou milhões de reais aí para fazer Mas tem bastante gente que usa Então eu, no meu ponto de vista, foi uma jogada boa do prefeito Sacada bem feita Porque muita gente utiliza Então apesar de ser caro Ah, podia fazer outra coisa com a grana? Podia Só que quando tem bastante pessoas que usam Eu acho que o valor justifica É só vocês verem nas imagens Que vai passar milhares de pessoas no vídeo caminhando e correndo Então valeu o investimento Inclusive dia de semana bomba muito mais Dia de semana bomba muito mais isso aqui Porque tipo 6 da tarde, 7, 8 da noite A galera sai do trabalho e vem caminhar aqui e correr Até porque é mais fresco, a cidade aqui é bem quente Hoje por exemplo está 33 graus e são 5 e quase 6 horas 6 para 6 Então só caminhando perto de um bosque para você conseguir Enfim Aqui a gente passa pelo plantão de vendas da Embraede Embraede acabou de lançar um prédio aqui Que é o Solaia Então a gente está passando pelo plantão de vendas A gente vai descer aqui, vai pegar a esquerda Porque a gente vai contornar o parque Aqui esse ponto aqui não está fechado Porque é uma avenida bem arterial da cidade Então esse ponto não fica fechado Mas lá em cima do outro lado já já a gente vai voltar para a pista fechada Para vocês verem Também aqui a gente passa pelo outro terreno da Embraede A Embraede comprou recentemente esse terreno aqui Mas não é aqui que é uma obra A obra é aqui A obra do Solaia é aqui Inclusive já está em obras, como vocês podem ver O parque do Ingá é bem grande pessoal Mas bem grande mesmo E é bonito Você vem para cá A temperatura normalmente diminui uns 3 graus Do que o normal da cidade Porque é um aglomerado de várias árvores Ajuda muito Então é show de bola Inclusive vale lembrar, salientar Que se Maringá não tivesse tanta árvore E esses parques Seria Bem ruim de morar aqui Porque ia ser um calor Já é calor Você imagina se não tivesse os parques aí Parques e esse monte de árvore Aqui a gente vai Voltar aqui para O parque do Ingá ativo A gente vai ir pela contramão Mas não tem problema Porque está fechado Daí a gente vai subir lá Eu falei para vocês A avenida 15 de novembro Aqui também a gente consegue Passar por um dos endereços Mais nobres De Maringá Porque Recentemente o plano diretor Liberou prédios aqui nesse bairro Ele é frente para o parque Tem uma vista animal Então consequentemente As construtoras vieram para cá Antigamente não se podia fazer Prédios aqui altos Só baixinhos Assim igual esse aqui E do lado de lá Do parque também não pode Só pode aqui E ali é onde a Embrede está construindo Então As construtoras vieram Mas pode ver Os prédios são todos voltados Para o parque do Ingá Quem já viu algum vídeo meu Aqui de obra Vai entender o que eu estou falando Até aqui tem um dos prédios Da Yoshia Que já está pronto Foi um dos últimos Alto padrão aqui A ficar pronto Frente ao bosque Aqui frente ao bosque É como se fosse frente para o mar Aqui eles não tem mar Mas eles tem bosque Então Valorizado é aqui Um terreno desse aqui Deve valer milhões Milhares de milhões de reais Mas é um colégio É um colégio estadual Então não vai virar prédio nunca Pode esquecer Agora que eu vi ali Ali tem um outro terreno da Yoshia Ali é o Sky Parque do Ingá Inclusive vocês vão ver aqui Que a cidade aqui é dominada Pela Yoshia Tem prédio da Yoshia Por tudo que é cano da cidade E infelizmente A Yoshia é aquele negócio Aquele copicola Os prédios é tudo igual E não tem uma diferença Na arquitetura Não necessariamente Que eles são feios Né pessoal Alguns até são aceitáveis Mas não tem um diferencial Uma construtora é grande Igual a Yoshia Eu poderia Ousar mais nessa arquitetura Dos prédios Eu espero que com a vinda Da Embraed Agora pra cá Quem sabe mude Esse cenário Não sei Acho que não Mas não custa sonhar Lembrando que aqui em Maringá A gente tem por exemplo A construtora Futuro Que vem inovando Na arquitetura Dos prédios Inclusive tem vídeo Dos prédios da Futuro Aqui no canal E talvez eu vou fazer Alguns vídeos essa semana Também dos prédios deles Vocês vão ver Que dá pra ousar E a construtora Futuro É uma construtora muito menor Do que a Yoshi Tá conseguindo inovar Na arquitetura Aqui pessoal A gente deu a volta toda No parque Eu ia até ver Quantos quilômetros Que tem Mas eu esqueci de olhar Eu acho que tem uns 5 quilômetros Eu acho Vamos ver ali na pista Ah tá já vi já Tem 2 quilômetros Que a pista tá 2,5 pra um lado 500 pro outro Então A gente diminui 500 Fica 2 quilômetros Então Volta toda aí no parque 500 2 mil metros aí Ou 2 quilômetros É bom né Dá pra dar uma corridinha É animal esses projetos aqui Que interdita assim As faixas Eu acho que prioriza O pedestre O ciclismo Eu acho que deveria ser Ler em todo o Brasil Esse tipo de projeto Ao final de semana É muito legal né Você vê que todo mundo aí Aproveitando Feliz Criançada Andando no meio da rua Sem se preocupar com Com carro Com trânsito Muito bom E sim Fica todo esse espaço Aqui então Dá pra usar bike Dá pra criançada Dá pro adulto Todo mundo Não tem briga né Acho que é a Parte mais legal Não há brigas Ou intrigas Aí alguns senhores De idade Aqui a gente tá passando Agora pelo Mufato Gourmet Aqui ó Tem um supermercado Gourmet aqui E aqui a gente voltou Pro início aqui do Do parque lá A gente iniciou bem ali Onde tá aquele monte de gente Ali e foi pro lado de lá Que a gente desceu Pelaquela outra avenida lá Daquele prédio lá O branco ali Quer dizer Gente Agora como eu falei pra vocês A gente vai subir aqui A 15 de novembro Que é A avenida mais Cara Da cidade Ai meu ponto de vista Tá doendo minha bunda Pessoal O banco dessa bike aqui É meio duro Pô galera Furando o sinal Na caruda mesmo De carro Eu furar de bicicleta Beleza né Agora a galera Furando de carro Bom Mas enfim Estamos aqui na avenida 15 de novembro Aqui vocês vão ver Que é o endereço De mocho da cidade De Maringá É aqui ó Olha os prédios Olha só prédio De alto padrão A gente vai subir até Lá No alto dela Vocês vão ver Que ela é perpendicular A avenida Tiradentes Então a gente subiu A gente desceu Pela Tiradentes Agora a gente vai subir Pela 15 Depois a gente volta Pela Brasil Pra vocês verem um pouco Aí depois a gente vai lá Pro Bosque Parque Bosque 2 Acho que é o nome Que é o outro parque Mas é assim ó Alto padrão aqui ó Olha aí ó Olha os prédios Tem alguns prédios aí Mais ou menos altos Claro que não chega perto Dos prédios balneários Mas tem 30 andares aí 29 25 Algumas torres É o que pode construir Aqui é o que eles constroem Aqui a gente tá passando Pela avenida Parival O sinal aqui É uma avenida de movimento Aqui não dá pra Não dá pra furar Não tem que esperar Esperar fechar o sinal A catedral tá lá o pessoal Atrás ali ó A gente passou agora A pouco por ela Estamos aí com 60% De bateria Ainda vai dar pra gravar Bastante Como eu pausei A gravação Não sei quanto tempo De gravação já tá Mas só nesse vídeo Aqui que eu tô gravando Tá 17 minutos Então eu acho Que talvez A gente já tem Uma meia hora De vídeo aí Não sei Tava regulando aqui O meu banco Baixei um pouco O selinho Que tava muito alto Tava doendo A bunda Essa bike aqui é nova Ainda tô acostumando Ainda com ela Aqui a gente tá passando Pela prefeitura Agora pessoal O passo municipal É aqui É aí que a magia acontece O lit de carne Tudo mais É bem bonito Inclusive a prefeitura De Maringá Porque a arquitetura Dela chama atenção Essa aqui que tá cruzando Aqui a avenida Duque de Caxias Vocês vão perceber Que a gente vai cruzar Por várias avenidas Nesse estilo aqui Da Duque Da Erval Que são avenidas Que tem o famoso Binário aqui Então as faixas Vão todas Pra um lado só Que é bem característico Aqui de Maringá Porque como eu falei Pra vocês A cidade foi desenhada Em formato de grade E possibilita Isso aqui Que vocês estão vendo Avenidas largas E avenidas Com um único sentido De trânsito Que formam Verdadeiros Corredores A gente pode dizer Dessa maneira Aqui até A gente tá passando Por um dos terrenos Aqui da Constituição Futura Que eu falei pra vocês Que vem inovando Na arquitetura Olha ali Inclusive Deu pra ver ali Bem bonito Essa Futura Pessoal Não tem Nenhum prédio feio Até agora Eu olhei todos Os lançamentos deles Um mais bonito Que o outro Aqui já tem Outro tapume deles Também Olha ali Aqui na frente Se eu não me engano Tem outra obra deles Que eu já filmei Onde que a outra obra é Lá na frente A Futura aqui Prova que Se você quiser Você pode fazer Bonito Esse prédio aqui Eu já filmei Deles aqui Olha aqui Eu não vou parar aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o Aqualina Bem bonito Olha lá Todo Com arquitetura curva Espetacular A gente já tá chegando Aqui no final Da No final Da avenida É Aqui nesse redondo Aqui Teoricamente é o final dela E é onde tem Um dos endereços Mais alto padrão Da cidade Que é aquele prédio ali Olha lá O tamanho dos apartamentos Aquele marrom ali Um apartamento por andar Bem no alto da cidade Então tem uma vista top De frente pra praça Aqui Olha a praça Show de bola Linda, linda, linda Essa praça Ela é simples Mas é bonita A vegetação Que eles colocaram Olha isso Muito legal Eu acho que agora A gente vai descer Pela Ah não Eu ia falar Que a gente vai Descer a Brasil Mas Olha aí Olha Bonita não A gente vai lá A gente tá aqui Do lado Do Bosque 2 A gente vai Dar o círculo Do Bosque 2 Depois a gente anda Na Brasil ali Aí a gente pega A Brasil E a gente vai lá Pra A gente vai lá Pro Eurogarden Aqui ó A gente virou Numa rua aqui Que eu não sei o nome Vou ser sincero Pra vocês Não tem como eu saber O nome das ruas Todas Inclusive os outros vídeos De outras cidades Não esperem Que eu saiba O nome das ruas Eu sei o nome das ruas Aqui em Maringá Porque eu morei aqui Uns sei lá quantos anos Uns 5, 6 anos Mas em outros locais Que a gente gravar Bike e Vlog Não vai dar pra falar O nome das ruas Não só as principais mesmo Bom A gente cruzou aqui A Avenida Tiradentes De novo Que a gente tinha passado Alguns minutos atrás E agora a gente vai Chegar ali ó É No Bosque 2 Bosque 2 aqui Que É O outro parque Que tem aqui No centro de Maringá Menos aí De 500 metros De distância Um do outro Você tem outro parque Top Gigante Esse aqui é maior ainda Que o parque do Engá Só que Esse aqui não tem nada dentro É só um aglomerado De árvores Ele não tem nada dentro O parque do Engá Tem atrações lá dentro Tem um lago Tem comida Trilhas Enfim Esse aqui não Esse aqui é só Só a reserva Ecológica mesmo Inclusive No meu ponto de vista A prefeitura Perde um potencial gigante Em não fazer Uma atração turística Aqui dentro Assim como Perde Ou também Uma oportunidade Gigantesca Em não fazer Uma atração turística Paga Dentro do parque do Engá Mas enfim Quem sou eu Para dar opiniões Não sei se vocês Conseguem ouvir os animais A gente escuta Tucano Quero Quero Gralha Entre outros animais Aqui É legal E é fresquinho Né pessoal Isso ajuda A regular A temperatura Da cidade Aqui tem uma construção Que eu não sei O que é Antigamente Eu acho que era Uma biblioteca Eu não sei Mas aparentemente Está abandonado Beleza Aham Aqui uma academia Da terceira idade Aqui vocês podem perceber Que a gente já se distanciou Um pouco do centro A gente já está Em um bairro Mais residencial Então observem Que não tem mais Tanto prédio Os prédios São mais baixos Aqui tem um cara Com som alto No carro Para chamar atenção Não vou criticar Porque quando eu era moleque Eu também gostava disso A bicharada está Está atiçada Não sei se vocês conseguem Ouvir o barulho Mas você escuta Vários e vários animais Aqui Aqui está terminando O parque Então a gente vai pegar A direita E vai descer Para contornar ele Esse parque aqui Como eu falei para vocês Ele é maior Do que o parque do Engá Eu acho que ele deve ter O dobro De tamanho Fácil Vamos ver se tem Alguma marcação No chão Para eu poder mostrar Para vocês O que é isso? Que lugar bonito Pessoal Fala a verdade Iluminação Quer dizer Cabeamento Todo subterrâneo É bonito Dá vontade De morar aqui de novo Enquanto isso Vai colocando Nos comentários Se eu deveria Voltar a morar Em Maringá Ou não Ou fico em Balneário E coloca aí Se você conhece Maringá Se você está gostando Desse passeio De bike Por Maringá Primeiro bike Vlog Primeiro bike Vlog De uma hora Eu nem sei Se vai dar uma hora Eu quase cair Eu estava equipado O bike Inclinou para o outro lado Nossa Semáforo demorado Se eu estivesse Com as duas mãos No guidão Eu já tinha passado Aqui mais tempo Por cima da calçada Eu perdi o embalo Para passar agora Em cima da calçada Aqui vai ser difícil Aqui na frente Inclusive Pessoal Acho que é o terreno Do Country Club De Maringá Se eu não me engano É Não lembro Esse muro Que tem aqui Do lado Do lado Do parque Se eu estivesse Com uma bike Normal Mas nunca Que eu tinha conseguido Arrancar ali Naquela subida Só com uma mão E na marcha Pesada que estava Aqui é um clube Não sei se é Country Ou se é Olímpico O nome Sei lá Coloque aí Nos comentários Se você souber É de alto padrão Ali tem um nome ali Country Club Só pelo nome A gente já sabe Que é de De alto padrão Country Country Cavalo Então Não é para qualquer um Não é para mim não No meu bolso Aqui do lado de cá A gente tem mais um A gente tem mais uma parte Bem alto padrão Da cidade Só casas Nesse ponto aqui Não pode fazer prédio Como eu falei para vocês Tem zonas que pode Fazer prédio Zonas que não Aqui não pode Então Só casas de alto padrão Acho que eu vou até Entrar numa rua ali Para mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo Então vamos entrar Na próxima Que está vindo o carro A gente contorna Uma quadra aqui Para vocês verem Como que é um bairro De alto padrão Aqui de Maringá Na próxima ali A gente sobe A gente já está chegando De volta Já na Onde a gente começou O vídeo Olha lá Já até dá para ver Os prédios Lá na frente Da Da avenida 15 de novembro Vamos dar uma volta aqui Vamos entrar naquela rua ali Daí a gente desce Na próxima A gente segue lá Para a avenida Brasil Daí a gente vai lá Para o Eurogarden Não sei se vai dar tempo Mas acho que dá 48% a bateria Que até no Eurogarden Acho que dá Uns 15 minutos de bike Aqui é um bairro De alto padrão Vocês vão perceber Algumas casas aí Mais antigas Mas é porque É um bairro antigo mesmo E Bem valorizado E bem pacato Olha isso Silêncio As casas aí Outra aqui Mas também tem casa antiga Assim da época Do início de Maringá Por exemplo É a casa de madeira Mas vocês podem ver Que apesar de ser Uma casa de madeira É uma casa de madeira grande Que com certeza Na época Era de rico Era de rico Outra aqui O cara da guardinha Ele ficou me olhando Deve achar estranho O cara filmando as casas O cara filmando as casas Para saltar O guarda deve achar A gente deu a volta A volta na quadra Basicamente A gente volta para o bosque E aqui a gente vai pegar lá A Avenida Brasil Como eu falei para vocês A gente vai pegar lá E aí A gente vai pegar lá Tem um cara de speed aí na frente, ó, tô andando a 34 por hora, ó, vou passar ele, essa bike aqui é foda Essa bike também é pesada, pessoal, depois que ela embala, ela anda muito, é bizarro Pelo peso dela, ela tem muita inércia Pra sair do zero, ela demora, mas pra andar, depois que embalou, dá pra dar nos dedos aqui se quiser Mas não é o intuito, né, a gente não tá correndo, nem é pra ficar se mostrando também pros outros Sinal fechou, mas a gente passa pelo cantinho aqui, vê da boa Foi aqui que a gente iniciou o vídeo, ó Inclusive eu devia ter subido ali, errei Ah tá, mas eu vou, já sei Eu vou por outro caminho E eu vou mostrar a Avenida Serro Azul pra vocês, que também é linda, linda, linda Então vamos lá pra Serro Azul Vai repetir um pouco o trajeto aqui, pessoal, me desculpe, mas sim mesmo Ó Quase dei nos dedos do espideiro ali, eu ia dar ali, mas a gente vai subir aqui pra pegar a Avenida Serro Azul Essa bike, ela anda demais, pessoal, anda demais Aí, ó Subindo a 20 por hora De boa O cachorro raro tá bravo ali A casa bonita ali A gente tá no fundo do Colégio Marista aqui agora, lembra que a gente passou por ele? Ah não, Vinto, aqui não é o Marista não, aqui é outro colégio Aqui é o colégio, colégio estadual que tem aqui frente pra Catedral A gente tá passando de novo aqui na Catedral Inclusive, olha que bonita essa praça aqui que a prefeitura fez, ó Aqui em Maringá eu gosto disso que tem muito local de recriação, né Vamos lá, a Catedral aí de novo, ó Serro Azul é a avenida que sai aqui da Catedral e desce pros bairros Quero mostrar pra vocês Como não tem praia, não tem outros atrativos, né Se a prefeitura não fizer Essas praças, esses parquinhos aí Acaba que não tem lugar pra galera se fazer recriação, né Então Tem que ter, né Ponto folgar demais, né Nem a ciclovia, né Se arrumando pra tirar foto Custa ficar ali na grama, né Não sei se saiu que sou chato Ou se o povo tá muito folgado, sei lá Bom, aqui agora a gente tá na Avenida Cerro Azul A gente vai até o final dela ali Pelo menos até o final da ciclovia Depois a gente volta Ou a gente pode até descer Ah não, a gente vai voltar Porque eu quero pegar a Avenida Brasil Ah, se bem que eu posso filmar a Avenida Brasil na volta, é verdade Tô pensando o trajeto aqui Eu fico pensando o trajeto aqui em voz alta Aqui, pessoal, é a praça Dos skatistas aqui da Avenida Cerro Azul Tem uma pista bem grande de skate Parquinho pra criança também É bem legal essa praça aqui Sempre tem bastante gente também usando Esse cruzamento aqui tem que tomar cuidado Que os carros vêm no mesmo sentido da ciclovia ali Perigoso Coração brasileiro Esse aí eu vinha também quando eu era Será que eu vinha nesse aí? Não lembro quando eu era moleque Não lembro se ele já existia Acho que já existia assim Aqui tem mais um clube aqui em Maringá Esse clube aqui eu não lembro o nome Também Acho que esse aqui é o clube Maringá Só sei que a Avenida Cerro Azul aqui é bonita demais É uma das mais bonitas da cidade Inclusive 38% de bateria hein pessoal Acho que vai dar tempo de chegar lá no Eurogarden A gente vai descer a Avenida aqui Que vai nos conduzir a próxima ao Eurogarden Aqui pessoal É o final da ciclovia aqui da Avenida Cerro Azul Mas a Avenida segue Vai Se a gente seguir esse reto aqui A gente ia lá para os bairros Mas a gente não vai Porque a gente quer pegar A gente quer pegar a esquerda Para ir para o Inclusive eu já ia ter virado ali atrás A gente vai pegar a esquerda aqui Porque a gente quer ir lá para o Eurogarden Aqui é um teatro Que é meio ruim de atravessar Não tem visão Bem ruim Na verdade eu devia ter ido reto ali Daí sim caído na Caído aqui na Avenida Eles modificaram isso aqui Antigamente era diferente Mas agora vai dar bom aqui Vamos dar uma pausa e a gente desce Inclusive a gente vai descer Pela Avenida que a gente passou antes A gente passou um pouquinho por ela Aquela Avenida dos Fundos do Parque do Engar Aqui do lado direito Aqui pessoal O cemitério de Maringá Dá para ver Mas está aí atrás desse muro E aí E aí E aí E aí lado esquerdo aqui o plantão de vendas da Embraede de novo, ó, pessoal fodei azar, foi o sinal aqui foi onde a gente passou antes, ó, pessoal aqui tá o plantão da Embraede ali parque do Engá, a gente passou aqui, ó a gente vai só cruzar aqui e vai sentir o Eurogarden que tá lá no fundo, ó não dá pra ver aqui, mas ele tá ali no fundo vamos dar ali o sinal não tá aberto, mas dá pra gente ir e aí 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 Aqui, pessoal, a gente pegou a esquerda, porque eu quero pegar a Avenida Brasil pra ir lá pro Eurogarde. Aqui tem até a ciclovia, ó, nem sabia. Espera aí que a ciclovia é do outro lado. Aí, agora sim. O tiozinho ficou me olhando, com uma cara de estranho, cumprimentado. Olha, eu peguei o lado errado de novo, ciclovia do lado de lá, não tem ninguém, então vamos ir pelo lado errado, porque a Avenida Brasil tá ali na frente, ó. Aí, a gente vai pegar ela e vai andar uns 5km, mais ou menos, e a gente vai conseguir chegar no Eurogarde. O Eurogarde é como se fosse o novo centro da cidade, tá sendo construído totalmente planejado, tem vídeo no meu canal explicando, por exemplo, fiação subterrânea, fiação em LED, prédios assinados por arquitetos, não foi lançado ainda, mas disse que vai ser. Enfim, um bairro de primeiro mundo, tanto que o nome já diz, né, Eurogarden de Europa. Eles querem atrair moradores europeus aí, no vídeo institucional mostra. Aqui a gente tá já, mais ou menos, aqui é Vila Operária, o nome desse bairro, se não me engano, é isso mesmo, tá ali na placa. A gente tá aí a, acredito eu que é um quilômetro e meio, dois do centro, e a gente vai pegar ali à direita, ali em cima ali, no sentido do Eurogarde. ali tem ciclovia também, ó, nem tinha visto. A igreja tocando o sino aí, seis e meia, aqui é a igreja da Avenida Brasil, ó, bem bonita essa igreja. O sino tocando aí, seis e meia, que bom que aqui tá em ciclovia agora, né, a gente... Olha os pontos de ônibus de Maringá também, que bonitos, ó. Eu acho que já deve tá quase dando uma hora de vlog aí, pessoal. Vem chegando aí no Eurogarde e a gente finaliza. Eu já tô com 44 minutos só nessa gravação aqui, desde que eu liguei a GoPro ela não travou mais. Mas os outros vídeos ali deve tá dando uma horinha, mas não tem problema se passar um pouco. o importante é vocês conhecerem Maringá junto comigo. Tchau. 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 Cocicha, bacon, alcatra, frango, ovo, você escolhe, fica a gosto do freguês, aí fica um lanche top, inclusive eu comi um ontem à noite, pra variar, tem como não vir pra Maringá e não comer, um prensadão. Toda essa avenida aqui que a gente tá pedalando nessa ciclovia já, pessoal, é a Avenida Brasil, tá? Continuamos por ela, continua esse padrão aí que vocês estão vendo, né? Arborização, avenida dupla, ciclovia, só não tem a fiação rebaixada aqui, mas de resto é top. Que é uma avenida mais antiga, né? Mas agora a gente chegou aqui no Eurogarden, vocês vão ver que ali o padrão que eles estão construindo já é todo o padrão internacional, fiação rebaixada, enfim, fiação rebaixada, iluminação em LED e por aí vai. A Avenida Brasil, basicamente ela vai, ela vem de lá do centro e ela vai fazer essa ligação aqui, ó, do centro da cidade com o Eurogarden aqui, que é o novo centro, a gente pode dizer assim. Aqui em Maringá, já teve isso há muitos anos atrás, lá no bairro que é justamente esse o nome, novo centro, que é lá onde passa o túnel do trem, embaixo, ó, pessoal, colhendo fruta ali, manga. Aqui a gente já tá dentro do Eurogarden, ó, ali lá no novo centro, lá que eu tava falando pra vocês, antigamente, onde passava o trem, tinha um pátio de manobra, era uma área gigantesca, muitos mil metros quadrados, aí o trem foi rebaixado, pátio de manobra foi mudado pra outro local e construiu um bairro lá. Aqui a mesma coisa, só que aqui em vez do trem, era o aeroporto, então todo esse terreno aqui, aonde a gente tá andando, nesse momento, era o aeroporto de Maringá. Aí a cidade cresceu, engoliu o aeroporto, eles mudaram o aeroporto de lugar e agora eles tão fazendo um bairro planejado. Como eu falei pra vocês, ó, observem, avenidas com três faixas, iluminação em LED, cabeamento subterrâneo, os projetos vão ser projetos modernos, futuristas, né, provavelmente assinados por arquitetos. Olha as travessias também aqui iluminadas, ó, que legal. Mais praças, é claro, né, algumas praças aqui, ó. Ali eles já tão fazendo um hospital, que é a prefeitura, o governo do estado, né, eu acho que é um hospital da criança ali, se eu não me engano, não tenho certeza. E ó os prédios ali. A gente tá gravando final de tarde, o sol tá se pondo ali. Ali no fundo é o hospital, ó, que eles tão fazendo. Achei que ali tava fechado, mas é, vai dar pra ir lá, vamos lá mostrar o hospital. Passei pelo carro de segurança ali, pensei que eles iam falar comigo. Falar que não podia filmar ou brigar, mas não falaram nada. Só olhar. Aqui é o hospital, ó, que tá sendo construído. Vai ficar espetacular. Aqui tá contra o sol, não dá pra ver nada, mas essa construção aí é um hospital, tá? Que eles tão fazendo. Hospital da criança, se eu não me engano. É gigantesco, bem grande. Aqui pra lá tá fechado, ó. Vamos voltar então. É que ainda tá em obras, né, pessoal? Ainda tá em obras. É o que eu falei pra vocês que é bom dessa bike aqui, ó. Se você cair speed, eu ia ter que levantar, descer da bike pra cruzar o canteiro. Essa aqui não precisa. Olha que bonito ali, ó. As árvores. Nossa, tá ficando muito legal, muito bonito. E aí, pessoal, gostaram? A gente tá com 18% de bateria na câmera já. Eu pensei que dava pra gravar menos de uma hora, mas deu pra gravar com certeza uma hora. Eu já tô em 50 minutos aqui dessa gravação, mais as outras. Inclusive eu vou finalizar o vídeo, pessoal. Acho que já tá bom, né? Olha que legal. Aqui também as placas das ruas, ó. Tem iluminação por energia solar. Legal. O Eurogarden é isso aqui. Por enquanto eles tão fazendo a infraestrutura das ruas mesmo, cabeamento, drenagem, né? E paisagismo. Ainda não começou as obras mesmo, propriamente dito. O pessoal já me falou que vai começar em breve, mas ainda não começou. Eu, esses dias, eu conversei com o pessoal daqui. Não sei quem que era, mas era daqui da empresa que tá construindo. Olha o carro de segurança de novo. A área é grande, pessoal. É gigante. Imagina que era um aeroporto que virou um bairro. Então tem bastante espaço, né? E aí, pessoal? Vamos finalizar o vídeo, então? Pera aí. Deixa eu virar aqui. Vamos finalizar o vídeo, pessoal. Tá acabando a bateria da câmera. Já deu uma hora. Prometido era uma hora de bike vlog. Tá cumprido. Foi legal. Demais. Passei. Espero que vocês tenham gostado também. Tanto quanto eu gostei, né? A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo. Então eu gostei. Já dei um giro de bike. Fiz meu exercício aí. Mesmo que moderadamente, porque eu tô com a bike elétrica. Mas foi legal. Curti. Passei por Maringá. Relembrei vários lugares. E ainda mostrei pra vocês. Beleza? Então é isso. Deixa o seu comentário aí. Compartilha o vídeo se gostou. Manda pros amigos. E se vocês deixarem comentários aí com outras cidades que eu posso filmar. Tem que começar umas perto do balneário primeiro, né? Depois a gente vai expandindo. E também tem que ser sempre ao domingo. E vai dar trabalho pra gravar esses vídeos. Eu já tô vendo. Mas a gente tenta. É que pra gravar vídeos assim igual esse, pessoal, tem que ser no domingão. Não tem jeito de gravar em dias de trânsito normal. Porque o pessoal não respeita a bike, né? Não é toda a cidade que o pessoal respeita. Aqui em Maringá respeita. Balneário também. Mas não é toda a cidade. É até perigoso. Mas é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Vou voltar lá pra casa da minha sogra e do meu sogro. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.